Essa camisa é a bala, tá ligado, gente? Pode achar jogo já. O cara tá aqui como? D4? A grud não acha jogo, mano. Tipo, o jogo reconhece que, tipo, esse não é o meu lugar, tá entendendo? O lugar era pra ser no Platina. O lugar era pra ser no Platina. O lugar era pra ser no Platina.